E alê, ravelhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? E novamente no jogo Sonic Speed Simulator, em que viemos morar aqui no mundo do Sonic A gente já gravou um vídeo desse jogo e começamos bem lentos né Novote, que nosso passo era em câmera lenta né? Agora estamos bem rápidos Muito rápidos, no vídeo passado eu consegui até fazer o looping E o Novote também evoluiu, comprou novos pets, ele jogou aqui galera sem me avisar e eu ainda estou com um pet E uma trail que é essa azul que me deixa bem rápido, olha como é que eu já estou Uhul, olha isso Novote É melhor ter esse meu pet aqui, esse que é preto aqui, ele é raro O Novote tem 3 pets, eu só tenho um, eu preciso, eu vou comprar um aqui, eu estou com 1730 moedas Eu vou ver se eu compro, deixa eu ver essa máquina aqui Mil moedas, vou tentar comprar para ver se eu consigo tirar um pet raro, bora ver Novote Um pet raro por favor, olha, tirei um aqui, um rosa, ele é incomum E ele dá o que? Um de experiência ou o que? 15 de experiência Eita, 15? Aham Eita, o meu também E eu vou ver esse aqui ó, eu vou comprar outro aqui nessa máquina verde que dá 600, bora ver o que eu vou tirar Olha, um azul Pode equipar quantos hein, no total? Acho que 3 Esse aqui dá 10 de experiência ó Pronto, equipei Agora tenho 3 pets também Novote, cadê tu? Vou comprar mais um então Não, Novote tá Ó, hoje nós iremos para o mundo 2, que é esse mundo de areia do Sonic A gente tá aqui nesse mundo de grama, de tudo que é o normal Mas, para ir para o mundo de areia, precisaremos completar esse OB Sand Hill Só que antes do Sand Hill, Novote, tem o OB daqui que é o 3 A gente já completou o 1 e o 2 no primeiro episódio, né? Aham Só que o 3 precisa do nível 35, tu tá em que nível? No 32 Eu tô no 38, então bora Novote Eita, já? Chega aí no 39 agora Chega aí no 35 para a gente poder entrar no portal Só sei que eu já tô correndo igual ao Naruto Já tô no 40, Novote O meu pé tá me ajudando muito Como assim? Uhul! Bora lá! Corrida igual ao Naruto Eu tô muito rápido aqui, ó Eu cheguei ontem, galera Eu me mudei ontem para o mundo do Sonic Mas hoje, um dia depois, já tô acostumado Porque no primeiro dia foi muito estranho Eu via todo mundo rápido assim Que isso? Eu tô em câmera lenta Mas agora, Novote, um dia depois a gente já se acostumou, né? Aham, eu já tô passando 35 Passa agora Uhul! Eu tô agora nos loopings todos Vamos lá, correndo muito Passa aí Passou? Aí! Então bora procurar o portal Que tem o hobby número 3 Desse mundo de grama Vê se tu acha Tá, deixa eu tentar achar aqui Bora, pets! Me ajudem! Eu também quero juntar mais moedas Porque depois a gente pode comprar aquele lá Lembra que a gente foi de 2.500 moedas? Ah, sim, é verdade Tem um lá que é no topo de uma montanha Aqui, eu não tenho mais dificuldade O que é que eu fiz esse portal, velhote? Eu não sei, ele ficava por aí Agora eu perdi Deixa eu tentar ver seu encontro Uhul! Peguei mil de experiência Passei de level Não é esse aqui? Não, esse aqui é o 1 Eu acho que o 1 também O 2 é por aqui Ali, achei o 2 O 3 é por aqui então, né não? Não, ali o 3 é... Cadê o 3? Olha! Aqui, achei! Achou? Então peraí que eu vou pegar Não, não peguei Eu ia pegar 2.500 Também não tinha que parecer difícil Tô ouvindo aqui só a foto Sério? Vixe Aham Cadê? O 3, achei! Bora! Aqui, vamos lá Vamos lá, Novote Uhul! Vamos lá, completar o 3 Para depois ir para o mundo De areia do Sonic Eita, olha! Que isso? Então é isso? Tem que chegar no topo? É isso? Uhul! Passei da ponte, vem E agora? Agora eu não sei Para onde que é? É para cá? É para cá? Onde eu tô indo? Tem que subir essa árvore Cadê? Para que lado é? Eu acho que é a árvore, né? É, tem que subir pela árvore É verdade, velho Eu fiquei Eu fiquei preso na árvore, Novote Me ajuda Como assim? Preso? Como é que tu subiu? Eu tô preso Socorro Ai, ai, ai Como é que tu subiu? Saiu correndo? Saiu correndo? Foi, pulando Pulando Eu não passo Vixe, agora Será que tem que pular nessa pedra? Eu caí onde tinha um trampolim Mas é tipo assim Cai e não Ah, caí Vixe, galera A gente cai assim no infinito Eu tô também caindo no infinito Socorro E agora? Como é que falta? Peraí, tem que ir de algum jeito E agora? Será que tem que reiniciar? Ah, voltei Reiniciei Voltei Green Hill? Ah, tô aqui Pronto Uhul Vamos lá, é por aqui, né? Pela árvore É pela pedra Nossa Caiu também Cai na árvore Ai, eu também caí Pessoal, a gente tá caindo muito aqui Nesse 3 é difícil, ó Só que antes da gente voltar Vamos pedir pra você deixar o likezão aí Se você gosta de Sonic Se você tá gostando dessa série aqui nesse jogo Deixa o like aí Vamos contar até 3, né Novote? Bora Deixa eu só reiniciar aqui Vamos lá, rapidão 1 2 3 Obrigado pelo seu like, Novote Não contou dessa vez, hein Novote? Esqueceu de contar Que eu pensei que tem a contar até 3 pra gente começar É, mas então O pessoal já deu like Eu aposto Então obrigado pelo seu like Se você deixou Comenta Eu fui mega rápido, beleza? Se inscreva no canal Se você não for inscrito também Que todo dia tem vídeo E o Novote tem um canal de jogo Chamado Joga Novote Que ele grava todos os dias também Se inscreva lá Agora, Novote Então bora continuar, né Velhote? Porque a gente tem que passar disso aqui Tá muito difícil Passa aí Nossa, eu tô caindo Novote Descobri Tem um caminho aqui, ó Ah, é verdade Era por aqui no começo É muito mais fácil, ó Tem que fazer isso Você já tava aqui Velhote Na verdade era pra passar pra cá Ah, entendi Pessoal Tem um caminho aqui Só que agora eu tô tão rápido Que eu não consigo nem controlar Minha velocidade direito Agora que eu entendi Olha Uhul Passei E agora? Ah, pra cá, ó Pois é, a gente tá Eu tava voltando Ah, agora entendi Faz sentido, ó Aqui Novote, tô conseguindo Tô chegando aqui É aqui Olha aqui eu Tô conseguindo aqui Conseguiu? É Falta pouco? É, falta pouco Cheguei aqui numa parte Agora eu tô vindo pra cá Eita Onde que é o topo disso aqui? É só chegar no topo, é? É, eu acho que é Tô conseguindo alguma coisa aqui Sei lá se é pra cá mesmo Aqui Nossa Tô aqui já Ó, tô subindo Tô subindo Achei O final Cheguei Ganhei quanto? 100 Cheguei onde é que tu tá? Eu apareci aqui em um lugar Estranho Ah, é porque É pra gente fazer agora o novo ob Depois desse, né? Uhum Agora tem que achar o portal, né? É, eu vou ver se eu encontro ele aqui Vou te encontrar aí Eu tô aqui numa parte nova Dessa parte do Green Hill, né? Uhum Deixa eu ver se eu... Achei, velhote Aonde? Olha que... Eu não sei explicar É aqui, ó Sand Hill Ele tá tipo assim em cima É um portal grandão Nossa, é muito grande Peraí, eu vou procurar esse portal Pra gente ir agora pro próximo mundo De areia Porque pra ir pro portal A gente precisa encontrar aquele outro lugar Deixa eu ver Tô andando aqui um caminho Tu passou por uma ponte agora? Tô meio aqui numa ponte Vai pro lago Eu tô aqui numa ponte Aí eu te levo lá Achei, achei um portal Será que é esse? Ele é lá em cima, sim Aqui, encontrei Ah, vi Te vi Sem de rio obe Bora lá, novote A gente vai ter que completar esse obe Uhum Será que é difícil, velhote? Deve ser difícil, ó Será que é um obe mais difícil? Porque olha esse portal É estranho, né? Olha isso Eita Eita Olha lá Ah, mas já tá ali É perto É perto? Uhum Eu não sei, velhote Pode ser mais difícil Tô aqui ainda Ó, tem uns trampolins Vem aqui Deixa eu ver aqui Eita, caí já? Nossa Tô aqui, tô quase Cheguei Já? Já Uhum Como assim? Vou agora pro mundo de areia Olha que da hora O mundo de areia Não sei E que aí, velhote? Eu tô curioso É tipo aquele mundo de grama Só que todo de areia Que tem várias coisas pra passar Tem muita coisa, Novot Ah, eu tô chegando aí Os loopings são todos feitos de areia São diferentes E agora, ó Tem um negócio aqui Baixinho de 2750 de experiência Consegui Aê Cadê? Passei Vou chegar Olha Que legal Que legal Cheguei Aqui deve ter novos pets Pra encontrar Uhum Aqui, ó Tô te vindo Se você tem a gente aqui Eu acho Agora a gente tá dominando O mundo de areia A gente vai morar aqui Agora viemos pro mundo Todo completo Diferente É como se fosse a fase Número 2 Tô no level 47 já Olha esse anel Baixinho aqui De 2000 E pouco de experiência Tu viu os loopings Agora os loopings São diferentes É tipo uma Ah, é verdade Uhuuu Agora é muito fácil Passar dos loopings Os loopings parecem Estão incompletos Eles estão tipo Quebrados Olha mais um É, é verdade De 2015 O que é isso aqui? Oh, nossa Tem uma rampa Olha essa rampa Cadê? Que legal Uhuuu Olha aquele altão lá O que que é aquilo? Tem um looping ali Completo Aonde que tá o looping Completo? Que eu não tô vendo Aqui ó, tem um de areia Um que tá sem suspenso Deixa eu ver Aonde? Não tô te vendo Eu tô aqui ó Perto desse robô gigante Que tá enterrado Deixa eu ver o robô gigante Ah, tô vendo o robô gigante ali Aí tá perto dele Passei do looping Ah, tô vendo Agora que eu tô vendo Esse looping Deixa eu passar Como é que tu chegou nele? Ele é muito alto Tem que subir ali na ponte Ah, sim Deixa eu ver se eu consigo Quero passar do looping de areia Agora, galera No vote Olha esse cofre aqui Onde? Aqui ó, em cima Será que a gente consegue pegar? Eita, como é que sobe lá? Eu tô pensando se a gente pode vir por aqui ó Nessa parte Aí pula E Uhuuu Deixa eu ver aqui Por aqui Olha, consegui Ó, eu cheguei no máximo level Diz que eu tinha que fazer o rebirth Pra poder, tipo, renascer, sabe? Só que a gente É melhor que eu consegui Como que tu subiu? Tu tem que Ó, sobe na rampa E pula, né? Aí tu vai tocar aqui na parede E vai acabar chegando Sobe na rampa Que rampa? Essa rampa aqui? Essa aqui rampa Aí quando tu sair dela Tu já pula Tá Vou tentar Pera aí Deixa eu pegar a velocidade E segura, né? Pra tu pular mais alto Vai, 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 vai Eu não consigo Tu não girou, não? Ah, tá Tem que girar antes, né? É Tá Lá vai, lá, vai, lá Uhuuu Cheguei Aí O que que eu peguei? Tô com 1697 moedas Será? Onde que compra? Aqui tem pets do deserto? Eu acho que deve ter A gente tem que procurar o local, né? Olha, Novot Sand Hill Ob 1 Tem aqui o outro Outro Ob do deserto É level 50 Eu tô 44 Eu tô 50 Eu consegui o máximo O máximo é 50 Tá, então vou chegar também Só que a gente tem que renascer depois Pra fazer um rebirth Pra ficar mais rápido, entendeu? Aham Mas a gente volta a ficar lento Só que a gente fica mais rápido Mais rápido, né? É, eu não quero ficar lento Mais rápido, mais rápido Eu não quero ficar lento Eu fui pro... Pro Ob, cadê? Onde é que eu tô? Foi Ah, tá Ele é aqui no topo, ó Tem tipo um... Uns tapetes voadores Tô pegando experiência Bastante Eita Caí do mapa Quase Não podia ir pra ali Cadê? 47 Vai lá Eu tô te esperando aqui Será que isso aqui? Peraí, eu tô perdido Eu tô em que lugar Afinal Eu entrei no Ob Deixa eu entrar de novo Ver se vai dar certo Sand Hill Ob Foi pra onde? Lá vai Pro Sand Hill Ob Ver se agora vai Tô aqui no Sand Hill Peraí Não tô entendendo Onde é que eu tô Se eu for pro Sand Hill aqui Agora eu tô indo Pediu o Ob 1 Voltei É aqui, né? É pra ser Tem que entrar no portal de novo Ó, 49 Só mais um Cheguei Tô pulando aqui nos Ob Não sei se é pra ir pra cá, não Tô andando pelas paredes Quase Eita Vixe Olha aqui Falta pouco, velhote Vou chegar no 50 Num level máximo Eu não vou te voltar pro Green Hill Por quê? Não sei Ah, agora tipo assim, ó Se eu entrar no Green Hill Eu posso voltar aqui, ó Pro Sand Hill a hora que eu quiser É porque eu acho que no Sand Hill Não tem Não tem Pets É, ou então A gente não liberou ainda Não sei Eu vou comprar um patch de mil Bora ver o que que vai vir Tantararão Olha Veio um aqui O que que veio? Um White Eu não sei se ele é melhor Que o que eu tenho, não Bora ver se O que que vale Ele tem quanto aqui? Nossa, tem um que dá 95 de experiência pra mim É o... Mas é aquele primeiro, Aqua Porque ele evoluiu muito Ele tá level 11 Ah tá, eu vou evoluir o meu também Equipei aqui Ah, não pode Só pode equipar 3, né? Então não vou equipar não Ah, level 10 O meu tá aqui Tá no 87 de experiência Sério? Os meus Então eu voltei pra aí Cheguei Oi Voltei pra cá Pro mundo do deserto Não vou Será que eu faço rebirth ou não? Poderia fazer pra saber o que acontece Tá, vai Vou fazer Então Bora Renascer Eu também Ai, o que acontece é comigo Eu tô lento da morte Eu voltei a ficar lento Eu pensei que eu tava tão rápido Ai, parece que a gente voltou no tempo Que a gente era tão lento Por que que... Tinha que renascer, galera Era porque, ó O level 50 era o máximo Então agora a gente tá aqui Será que a gente não pode ganhar A gente não pode ir pro... Pro coisa? Pra onde? Não pode ir pro mundo 2 lá? Eu acho que pode Mas pra gente entrar lá Tem que ficar mais rápido, né? Complex End Hill Orb Não acredito A gente voltou pra cá Eu não acredito, galera Mas agora a gente tá passando de level muito rápido, né não? É, eu já tô no 10 já Vixe, já? Então a gente vai conseguir rapidão Tá bem rápido Tranquilamente, tranquilo E olha! Olha o tanto de moedas que tu tem 9 mil Eu tenho 7 mil Então dá pra gente comprar aquele pet caro lá Bora lá Bora Me leva lá Peraí, deixa eu lembrar onde é que é Nossa, a gente vai ganhando... Ah, Novote A gente vai ganhando moedas muito mais rápido É, eu lembro que era em cima de uma montanha, né? É, ó Cada vez que tu pega uma moeda, ó Nossa, vale muito Uhul Eu acho que era perto da praia, né, Velhote? É, bora Ah, já tô ficando rápido de novo Ainda bem que a gente fez esse rebirth É na praia Bora procurar a praia Ah, eu também quero esquiar nesse negócio aqui Como que faz? A gente vai ter que... Deixa eu procurar essa praia aqui Eu acho que eu achei a praia Na verdade não é uma praia, é uma cachoeira, né? Não sei Achei, 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 achei Tá aqui Aqui na cachoeira grandona Tu vem aqui Uhul Para, 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 para Parei Vamos lá Comprar aqui Comprei, vamos ver o que eu vou ganhar Olha, ganhei uma trail nova Ah, eu também quero Tô chegando aí Cadê a cachoeira gigante? Outra trail épica De novo Uhul Uma trail rara Eu não sei qual que é a melhor Qual que é a... É a rara ou a épica? A épica É? É, baseando nos outros jogos Essa aqui Ou a... É a rara... Novote? A épica mesmo A épica é a melhor Velhote, eu não tô conseguindo localizar essa cachoeira Eu vou te dizer Nossa, agora olha como é que eu tô Eu vou te dizer Onde é que tu tá? Deixa eu te buscar Isso aqui perde um trampolim Nossa, eu já tô no level 16 Passei rápido Já vou chegar nos 50 rapidinho também Vou começar a correr igual o Naruto Não tem nem pra onde correr Quer dizer, eu tô um pouco lento ainda Mas tudo bem Ah, tô vendo, já vi, já vi Ah, tu tá aqui, ó Nossa, Novote já tá correndo rápido desse jeito Que isso? Tem certeza que eu tô renascendo? Eu tô achando rápido Uhul Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Enquanto isso eu estou passando de level Já estou correndo Nossa, já estou no 21 Está muito rápido Já posso passar de looping, será? Bora ver esse mini looping Agora é para estar lá em cima Eu quero esquiar naqueles negócios Depois bora voltar para o mundo Para a gente finalizar, porque ainda tem um terceiro mundo Se o pessoal quiser que a gente faça mais um vídeo Indo para o terceiro mundo Que eu não sei nem qual que é Peguei uma trail de, assim, de... Vermelha? Rara que é, vermelha Eu peguei essa também Peguei outra aqui Já estou no level 25 já Que rápido E pet? Ah, eu não peguei nenhum pet Queria E o que mais? Outro pet Uhul, passei de level 27 Equipei Bora lá, bora lá, pessoal Correndo muito rápido A gente, ó, para ir para o próximo mundo É só completar aquele ob Acho que a gente consegue, hein? Tranquilo Estou subindo aqui no local Ih, eu vim para aquele portal lá Do ob Sem saber que eu ia aparecer o portal Então Vamos lá Send Hill ob Bora Para o deserto Me mudei para o deserto Eu quero morar lá agora, galera Porque aqui está fazendo muito frio Eu quero calor Você está completando o ob Ou você já está indo Já foi direto para lá? Tem que completar o ob Para poder passar Porque a gente renasceu Mas é do mesmo jeito? É Ai, caí Deixa eu renascer Reiniciar Voltei É porque naquela parte Tem uma parte que a gente cai, né? Aham Tem que tomar muito cuidado Agora deixa eu achar esse portal Porque aqui Esse Green Hill é gigante, né? Eu já estou indo para o deserto Uhul Cheguei Voltei Aí Tempo nível? 30 30 Não precisa de ter Assim um nível mínimo Para entrar, não, né? Não Nossa Estou me sentindo rápido Olha, achei Estou chegando aí, Velhote Vou entrar no portal Muita velocidade Mas se bem Eu tô rápido agora Tô me sentindo muito rápido Sim, o que você vai falar? Eu queria ver se tem pet aqui pra comprar no deserto Ah, mas se a gente quiser voltar Dá pra se mudar agora Tipo, porque tem um portal Não precisa completar o lobby Eu precisava no nível 25 pra passar pro Sand Hill Sério? Tô no 24, é Tem um nível mínimo Ah, pensei que não tinha não Nossa, olha esse looping aqui, legal Tô me achando aqui Morando no deserto Vou pegar esse aqui de experiência Bora! Pronto, passei, tô chegando agora aí Olha o Emerald Hill lobby já dá pra fazer Já? Ah, porque era um Rebirth, não era? E a gente tem o Rebirth Ah, era mesmo, é isso Pra mudar, mas a gente vai fazer só no próximo episódio Se o pessoal quiser, né? Se vocês quiserem, pessoal Comenta aí o que quer o próximo episódio desse jogo Que a gente já fez um Agora é o deserto É tu que tá aqui ou não? É outra pessoa Acabei de... Tô no lobby aqui Ah tá, porque eu tô com mais uma pessoa aqui Tô aproveitando pra passar de level Adoidado aqui Com minha trail E meus pets que tão passando de nível E tão me dando muita experiência Uhul! Cheguei! Finalmente! Novote chegou! Oh, nossa Novote Encontrei uma coisa aqui O que será isso? O que? Um cartão ali flutuando Cartão? É, tipo, não sei o que que é Depois eu pego Primeiro eu quero passar de level Muito alto Quer saber O que tem esse cartão? Pera aí, depois Eu quero passar de level No próximo episódio Vamos descobrir É o mistério do cartão O que que vocês acham que é? Comenta aí, pessoal O que que é esse cartão Que tá escondido aqui no deserto Da Cindy Hill Ob Às vezes pode ser só uma medalha Sei lá Só pra colecionar Será? Pode ser Tu tá em que level? Já tá no 39 27 Eu acho que quando a gente chegar no 50 de novo A gente vai renascer de novo Aí fica mais rápido ainda, né não? É, com certeza Eu tô no 40 Passei tão rápido Mas Novote, vem pra cá Fica aqui do meu lado pra gente finalizar O vídeo agora que a gente tá morando no deserto Aqui Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do jogo Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E tchau, Novote Tchau Tchau